A UFSM disponibiliza, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o benefício socioeconômico. O benefício é destinado a alunos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos, e serve como um auxílio na formação dos estudantes. Aqui na Universidade Federal de Santa Maria, o atendimento ao estudante é um dos melhores do Brasil. E nós temos todos os tipos de benefícios que tu possa imaginar. Nós temos, por exemplo, a moradia estudantil, temos o restaurante, temos bolsa de transporte, temos a bolsa praia, a bolsa formação, temos a bolsa permanência. Então, a cada dia a gente procura dialogar com os estudantes e ver o que realmente está faltando. Então, tanto aqui no campus de Santa Maria, como Frederico, como Palmeira, como Aldesme, os estudantes são muito bem atendidos pela Universidade. No site da Praia, os alunos poderão tomar conhecimento de quais procedimentos são necessários para adquirir o benefício socioeconômico. Nessa época, a equipe está reunida para resolver algumas questões internas. Mas, no momento que o estudante entra na universidade, ele pode entrar na página da Praia e ali vai constar um formulário. Ele vai responder esse formulário, ele vai imprimir esse formulário e depois ele deve vir à Praia para que as pessoas analisem e vejam quais os tipos de documentos que ele precisa apresentar. Atualmente, nós trabalhamos com uma renda per capita de R$ 750,00 e a gente está estudando a possibilidade de aumentar essa renda uma vez que as cotas apontam para um salário e meio. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado e fazer um pouco de cálculos, às vezes, para que a gente não deixe alguma pessoa de fora. Porque você sabe que, embora tenha sido aumentado o nosso PNAES deste ano, mesmo assim, a gente trabalha com um recurso finito. Então, a gente tem que calcular e fazer a melhor adaptação desse recurso àquelas necessidades que nós temos aqui em Santa Maria e nos outros campos da universidade. Os alunos interessados em obter o benefício socioeconômico devem ficar atentos à publicação do edital para o primeiro semestre de 2013 no site da universidade.